Eu não te posso abençoar, se uma alma é de fé, nunca é de felicidade. O pecado não consegue esconder, amado é de Jesus, Deus se reconheceu. Tudo que você fez, eu deixo de fazer, amou-nos, Deus escolheu você. O pecado não consegue esconder, amou-nos, Deus se reconheceu, Deus se reconheceu, Deus se reconheceu, Deus se reconheceu. Deus se reconheceu, Deus se reconheceu.